É classe A, é classe A Quando o bom a te passa na pista geral tá ligado que é ruim de aturar É classe A, é classe A Mas tem carro, tem moto e dinheiro Aqui nós fazemos piranha a gama É classe A, é classe A Quando o bom a te passa na pista geral tá ligado que é ruim de aturar É classe A, é nível A Mas tem carro, tem moto e dinheiro Aqui nós fazemos piranha a gama Tô partindo do baile, sempre no boy style De camisa da Armando e pesado de oca e com tênis da Nike Não custo logo um braide, cordão de sonho de quilate Vou forgar de Velocity, BMW, Golf Sportline Vem cantar cola na grade, no pião tamo de cabazate É o bonde dos malão de festa do camarote aos anos da Nike É tipo celebridade, isso é vida de majestade Se a fial tá atacando, nós leva essa bonte pra forgar no baile Pô, nós tem que ter massagem, nós tem tudo que atrás, mulher Por quê? Nós tem carro, tem mod, também tem dinheiro e tudo que elas querem Vem comigo, quer vida? Esse é o bonde dos bica, porra, é nóis que tá O bonde é classe A, nós tem pra forgar, deixa nóis passar É classe A, é classe A Quando o bonde passa na pista geral, tá ligado que é ruim de altura É classe A, é classe A Dois tem carro, tem mod de dinheiro, aqui nós faz as piranha gama É classe A, é classe A Quando o bonde passa na pista geral, tá ligado que é ruim de altura Então, é classe A, é nível A Dois tem carro, tem mod de dinheiro, aqui nós faz as piranha gama É nóis que tá, por quê? É classe A, é classe A É classe A É nível A É nível A É classe A É nível A É classe A Mó satisfação total, zona norte É nível A É nível A É nível A É nível A Obrigado.